Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês sejam tudo bem também. Vamos agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia, né gente? Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo uma simples salada, gente, com algumas verduras. Aqui eu vou fazer pouco, vocês podem estar dobrando a receita. Eu vou estar utilizando três batatas, uma cenoura, já deixei aqui cortadinho, um chuchu e vou estar usando uma cebola, vou usar azeite e um pouquinho de óleo. Óleo não, gente, perdão. Um pouquinho de sal ali na água, tá? Então aqui a gente vai estar acabando de descascar as nossas batatas. É bem simplesinha essa saladinha, mas fica muito gostoso, viu gente? E faz muito bem para a saúde. Aqui em Brasília está muito quente, e também é muito bom, tá? E os ingredientes vão estar na descrição. Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações. Todos os vídeos que eu postar, viu? Deixa eu tirar aqui a casca, eu pôr para cá, ó, para a gente estar lavando. E agora a gente vai estar colocando aqui. Vamos fazer também o mesmo com o chuchu. Vou estar usando só essas verduras aqui, porque eu gosto, tá? Vocês podem estar acrescentando também vádio, fica muito bom também. Vamos estar tirando essa casca aqui do chuchu, ó. Às vezes eu coloco até com a casca, se estiver bem verdinha, mas essa aqui tá com, ó, tá com um pretinho, então eu tô preferindo tirar, tá? Ó. Façam aí, super recomendo, e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa delícia de saladinha de verdura gelada, viu? Vou estar também colocando um pouquinho de orégano, que eu gosto também, é a gosto de cada um, tá bom? Ó. A água já tá, ó. Deixa eu pôr a cenoura primeiro para cozinhar, já coloquei um pouquinho de sal, tá? Deixa eu cozinhar ali, e aqui a gente vai estar terminando de estar descascando as nossas verduras, ó. Pronto, gente. Voltei com a batatinha cozida com o chuchu. A cenoura tá cozida, cortei a cebola, e vou usar orégano e azeite, tá? Como eu falei. Agora aqui a gente vai estar colocando a cebola. Ó. A cenoura. Essa salada eu vou servir ela gelada, tá? Deixa eu dar uma mexida aqui, para a gente estar pondo o restante, ó. O chuchu e a batatinha. Olha que coisa simples de fazer, e fica suculenta essa salada, ó. Vamos tirar essas vasilhas daqui. Ó. Colocando, vamos estar colocando orégano, vou só temperar com orégano, meia colherinha só, tá? Ó. Olha que toque especial, gente. Vai estar colocando azeite, ó. É a gosto, viu, gente? Vamos dar uma boa mexida, e a gente vai levar à geladeira. Vou passar um plástico, isso. Vou pôr na geladeira na hora de servir. Servir bem geladinha. E a gente dá outra mexida, tá bom? Como eu cozinhei as verduras já com sal, não precisa estar pondo o sal, tá? Põe só um pouquinho de sal, para cozinhar, e é isso aí. Deixa eu mostrar de pertinho essa maravilha, ó. Olha que delícia, ó. Tá bom? Por dias quentes é muito bom. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço e o meu obrigada, viu, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau! 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 Tchau!